É como uma bola de neve, fazer um empréstimo para pagar as prestações de outro empréstimo. A prática cada vez mais comum entre aposentados traz muita dor de cabeça e o peso dos juros bancários. No Senado, um projeto que está na Comissão de Assuntos Sociais pode colocar limites nos descontos na folha de pagamento dos idosos. A aposentada Sueli Costa fez o primeiro empréstimo consignado há cinco anos. Não parou mais. Hoje tem cinco empréstimos ativos e paga um total de R$ 700 em prestações, quase 30% do benefício que recebe. Ela já aprendeu que o refinanciamento dos empréstimos pode levar à perda do controle da dívida. Quando eu fui fazer o segundo, eu já sabia que o primeiro já tinha pago um ano. Aí eu digo, bom, eu acho que eu posso fazer outro. A pessoa até quis fazer a renovação. Mas a renovação, eu fui fazer as contas e eu vi que não era bom para mim. Era melhor fazer um outro. Aí eu fiz um outro. Foi assim que eu comecei. Eu acho que a pessoa, para não perder, ela tem que anotar ou ter alguém junto, porque a idade vai chegando e a gente vai cada vez, a memória da gente vai diminuindo. O diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor afirma que um número significativo de pessoas, principalmente aposentados, tem dívidas acima da capacidade de pagamento. Uma das causas seriam os juros altos cobrados nos empréstimos com desconto em folha. Pela taxa Selic, que mede a inflação atual, ela é altíssima, porque ela pode chegar a 2,35 ao mês. Isso daria aproximadamente ao ano acumulado 30%. Então, se você for ver que a inflação está em 7,5, 8, ou 5,5 nessa faixa, é altíssimo esse dinheiro. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado está discutindo alternativas para impedir que as pessoas fiquem reféns de dívidas impagáveis. Um projeto de lei que está pronto para ser votado estabelece limites mais rígidos para o desconto em folha, no caso dos idosos. Também cria mecanismos para dar mais segurança aos aposentados que tomam empréstimos. Para pessoas com mais de 60 anos e renda inferior a três salários mínimos, o desconto das prestações não poderá ser maior que 20% da renda. Hoje, o limite é 30%. A autorização para desconto do empréstimo no benefício de aposentados e pensionistas terá que ser feita por meio de um contrato assinado pessoalmente. Os juros não poderão ser maiores que os cobrados de trabalhadores da ativa. E sempre que o aposentado declarar não ter autorizado o empréstimo, os descontos serão suspensos imediatamente. E existe uma pressão muito grande, às vezes, de amigos entre aspas, até de familiares, em cima do idoso, para que ele faça um empréstimo sobre o outro. De repente, a metade do salário dele está ficando no banco. Então, eu não quero que a prestação ultrapasse a 20% do valor do salário dele. O banco pode emprestar para ele quanto ele quiser, desde que a prestação não ultrapasse a 20%. O banco pode emprestar para ele quanto ele quiser, desde que a prestação não está ficando no banco.